E a santa de um coração, minha vida é cada ano por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Guardando as recordações, nas terras onde passei, cantando pelos sermões e dos amigos que valem cheio. Chuva e só no canto, minha vida é muita alma, do te indicar, cimco o progério, faz uma estação. E a santa de um coração, ae, 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 ae. E a saudade do coração Minha vida é da água neste país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Plantando pelo ser dores E dos amigos que dá de cheio Que mãe e fé, em fé, em verão Mostre o sorriso, mostre a alegria Mas em mesmo tempo Que a saudade do coração Ai, 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 ai. E a saudade do coração Minha vida é andava por este país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Cantando pelos sermões E pelos águas que margem cheio Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, segundo rodeio Mais uma estação E a saudade do coração Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê E a saudade do coração E a saudade do coração E a alegria do coração